Gente, não, de maneira nenhuma, tá? Vocês podem achar que é mentira, mas tô super de boa, sou muito grata ao Carlinhos, sou muito grata a cada um que faz parte da Casa da Barra, né? E assim, gente, ele conversou comigo, me explicou direitinho, a gente se entendeu, ele falou que quando eu estivesse pronta pra voltar e tudo mais, que eu tô precisando desse tempo pra mim também, né? Ele falou que quando eu estivesse pronta pra voltar era só falar pra ele e aí tava tudo certo. E assim, gente, quem me conhece sabe que eu sempre fui assim, muito tranquila em relação a isso, sabe? Pra vocês verem, na Casa da Barra eu fico com a Senhora Velha, com a Nida, com a Simone e com a Branca. A gente fica bem apaixonada, assim, eu não fico atrás da câmera, ai, não filme, não sei o que, não faço, gente. Isso nunca foi de mim, fazer essas coisas assim. E assim, gente, eu sou muito tranquila em relação a isso, sobre aparecer e tudo mais, se me gravar ok, se não, sabe? Tipo, eu não fico onde ele tá sufocando ali, não saindo de perto pra aparecer e tudo mais, não. Porque eu acho que cada um tem a oportunidade de aparecer, né? E assim, minha gente, eu sou muito grata, como eu tô falando pra vocês. Eu fiquei triste ali porque, na hora que eu chorei, porque eu fiquei pensando na Branca, né? Pra arrumar ela na Nida, na Simone. Porque elas eram minhas companheiras ali na casa, né? Passava a maior parte do tempo com elas. Ia até pro banheiro juntas. Mas tá tudo certo, gente. Tá tudo de boa, a vida continua. Finalizando aqui essa pergunta, gente, eu só fiquei triste com uma coisa. Que eu deixei de ir pro navio da Xuxa, que eu ia conhecer a Xuxa, que inclusive é um sonho que eu tenho, né? E assim, deixei de ir, optei, foi uma opção minha, ir pra Casa da Barra. Porque da última vez eu não fui. Ele me mandou mensagem pedindo pra eu ir da última vez. Eu não fui. Na festa do Lucas eu me encontrei com ele e ele falou, vá pra Casa da Barra, você e a Branca. Como eu tenho muito respeito a ele, eu tive que obedecer, né? E assim, gente, mais oportunidades vai ter aí de conhecer a rainha e tá tudo certo. Gente, vocês sabiam que até um tempo atrás, muita gente tinha dúvidas. Quem não me acompanha do início, né? Seguidores novas, seguidores que não são da turma e tudo mais. Sim, gente, eu iniciei a minha transição há quatro anos, tá? E muita gente me perguntava. Uma vez, eu não falava, né, sobre isso e tudo mais. E uma vez eu coloquei algo falando sobre. E tipo assim, muita gente ficou, ah, parçada, não sabia e tudo mais. Nossa, você é muito linda e tudo mais. Mas obrigada, Linda, pela pergunta. Gente, esses dias eu fui olhar uns vídeos meus, eu não me reconheço. Vídeos antigos. Gente, a minha pele clareou muito. Eu tô muito branca. Se vocês forem pegar vídeos meus, antigos, de, sei lá, seis anos, cinco anos atrás, não sei. Eu era outra pessoa. Qualquer dia eu venho aqui explicar melhor a vocês como foi todo esse processo, a mudança e tudo mais. Mas deixa eu criar um pouquinho mais de coragem, gente. Falando sério. Porque eu era muito feia, velho. Muito feia. Eita, que a casa hoje tá cheia de gatas. Aquela, Linda, tá aqui há semanas, né? Já tem uma semana. Eu vou passar só três dias. Vamos, a gente vai comprar água, né, Lady? Com seu cartão. É, guarda aí. Guarda aí o babado. Você anda mais com ele do que eu. Cadê a bolsa da Prada, mulher, pra você fechar? Não, o Ryan vai a pé. É, vamos, vamos. Não dá a bolsa da Prada nenhuma, não. Vou levar o cartão no bolso que ninguém sabe porque eu tô com o cartão. Agora a gente vai aqui comprar água. Não é, Lady? É, água. Vamos comprar água. Porque como é que eu recebo visitas em casa e não compro água. Mas, minha gente, é porque eu compro aqueles galão. E aí vai acabando e eu não vejo. Aí eu esqueci de pedir. A gente tá indo aqui pertinho. Bora, Lady, tomar sorvete? Bora, 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 bora. Tomar sorvete porque tá calor. Vai representar, né? Ela não tinha nem água. Porque ela não tomou água enchida pela dormeira. Da doverneira. Então tá certo. A gente vai aqui na sorveteria, que é aqui pertinho de casa. E vamos tomar sorvete. Minhas gatas bem fechitas assistindo. Salve Jorge. Tô babado ver essa novela. E eu ainda sigo aqui, gente, assistindo. Eu não entendi sua pergunta, mas sim, gente. Minha prótese, meu silicone tá muito afastado, né? Só fica bonito quando eu coloco alguma roupa que faça compreensão. Alguma blusa, algum sutiã. E tá um peito mais em cima e o outro um pouquinho mais embaixo. Acho que é normal isso, né? E a única coisa que me incomoda também é a minha cicatriz. Que eu queria repazer. Porque no tempo que eu fiz a cirurgia, eu não tive um... Não fui instruída. Ai, usei um creme, não sei o quê. Nada disso, gente. Nada. Pra vocês terem noção. Gente, eu queria que voltassem todas. Eu gosto muito da Amanda, do Alemão. Da Debochada também. Da Joyce. Então, por mim, não sairia ninguém. Gente, eu esqueci de mostrar pra vocês minha capinha que eu comprei na Shen. Muito linda. Inclusive, eu fiz umas comprinhas na Shen. Se vocês quiserem, eu abro e provo com vocês. Eu posso até fazer um reals provando coisas. Tipo, expectativa e realidade. Vocês querem? Se vocês quiserem também o ID dessa capinha, eu mando pra vocês, tá? Só me pedir aí no direct que eu mando a referência. Carincia. Carincia.